Vamos resolver uma prova completa e real de Mestre Amador? Essa prova de Mestre Amador aí, parece que vazou na internet, não está sem identificação, mas é uma prova real mesmo, tá? E nós vamos resolver ela em uma série de vídeos. Esse aqui é o segundo vídeo da série, eu vou deixar um link aqui também para o primeiro vídeo da série, se você quiser ver do começo. E ao longo dessa série, todas as 40 questões da prova serão não só resolvidas, como eu também vou fazer comentários que podem ser pertinentes a outras questões que possam cair na sua prova de Mestre Amador. Meu nome é Tomaz e sou responsável pela Enault, uma solução completa de cursos teóricos preparatórios para as provas de Amadores, desde a Raiz Amador até a Capitão Amador. E também outro recadinho aqui, olha, ao final dessa série, eu vou deixar um link também para que você possa baixar um PDF que contenha todas as 40 questões da prova. Então você vai poder ver o PDF com as questões, e também acompanhar aqui no vídeo a resolução comentada de toda essa prova. E mais um recadinho antes também, não façam isso, não batam foto da sua prova, pode dar uma série de complicações para vocês. Mas vamos lá para a segunda questão, que nesse vídeo eu vou resolver a segunda e a terceira questão, e no primeiro vídeo resolvi a primeira questão. Aqui nessa questão 2, a gente lê o seguinte, considerando a maré na mais baixa, Baixa Mar de Cisígia, e uma embarcação com um calado de 2 metros, qual será o valor lido no ecobatímetro se essa embarcação estiver na latitude de 23 graus e 1 minuto sul, e longitude de 42 graus e 31 minutos oeste? Essa posição aqui, essa latitude e longitude, é uma posição lá da carta náutica, que é fornecida para vocês no dia da prova de mestre amador pela Marinha. Então é uma questão feita utilizando a carta náutica que é fornecida na prova. Olha, vamos entender o seguinte, o que está cartografado? Qual é a profundidade que é marcada, colocada na carta náutica? Porque nós temos, deixa eu botar a mão aqui do lado, nós temos uma variação do nível do mar, uma variação do nível do mar causada pela maré, certo? Então a Marinha vocês acham que vão colocar na carta náutica quando estiver mais raso, ou quando estiver mais fundo, uma maré alta? É colocar quando estiver mais baixo, né? Porque aí você tem segurança, certo? Se está informando ali na carta náutica que tem 2 metros de profundidade, beleza, a minha embarcação encalada de 1 metro e meio passa lá. Agora imagine se ela pegasse o momento em que a maré está alta, informa que tem 5 metros, e você passa com a sua embarcação lá, no momento que a maré está baixa, e encalha a sua embarcação. Tem 5 metros na carta náutica, mas você passou lá com a sua embarcação com um calado de 3 metros, e aí encalhou, porque a maré estava baixa, né? Então a Marinha, ela sempre reporta nas cartas náuticas uma maré bastante baixa. E aí que vem a história da maré de Cisígia e a maré de Quadratura. A maré de Cisígia é o seguinte, é quando nós temos a maior variação, a maior amplitude da maré, a maior variação do nível do mar. E existem também os dias da maré de Quadratura, em que a variação do nível do mar, ela é pequena. E a Marinha o que faz? Para ser conservativa, para ter margem de segurança, ela vai lá no momento que existe a maré de Cisígia, em que existe variação bem grande, e no momento da baixa mar de Cisígia, ela vai lá e mede a profundidade do local. Agora ela faz isso uma vez, ela espera, os ciclos da maré vão continuar acontecendo, de maré de Cisígia para maré de Quadratura, para maré de Cisígia, para maré de Quadratura, e sempre que é um dia que existe uma maré de Cisígia, no momento da baixa mar, ela faz uma medida lá. Então, num dia ela achou 10 metros, na próxima baixa mar de Cisígia, ela achou 10,1 metros, depois 9,8, 9,9, e ela faz uma média desses valores que ela achou, faz várias medidas e faz uma média. É essa média que eles colocam na carta náutica, é o chamado nível de redução. O nível de redução é a média da baixa mar de Cisígia, é a média de várias baixas mar de Cisígia, de várias medidas feitas naquele momento em que o nível do mar está mais baixo para aquele ciclo lunar. Bom, então aqui na questão ele está falando que a maré foi o momento em que a embarcação estava lá, era o momento da mais baixa, a baixa mar de Cisígia. Então isso vai coincidir, ou vai ser muito próximo com o valor que está na carta náutica. É isso que ele está falando para a gente aqui nessa primeira parte. Beleza? Então, não tem altura de maré. É só ler na carta náutica direto. E aqui uma outra coisa que nós temos que considerar, é esse calado de 2 metros da embarcação. Ele não explicita isso, mas o ecobatímetro é sempre colocado, ou normalmente colocado, na imensa maioria dos casos, na parte mais baixa da embarcação. Então nós temos que levar em conta esse calado também, que é da superfície do mar até a parte mais baixa da embarcação, que é onde está instalado o ecobatímetro. Então essa questão aqui é bastante simples, sabendo esses conceitos. Então vamos lá para a nossa carta náutica. E eu vou utilizar a carta náutica do nosso curso de Mestre Amador, que é uma carta náutica feita por nós, mas que é igual, ou então praticamente idêntica à carta náutica que é fornecida pela Marinha. E aqui nós vemos as coordenadas de longitude, que são 42 graus e 31 minutos, aqui nessa posição, e também de latitude, que é aqui nossos 23 graus e 1 minuto sul. Então cruzando essas duas linhas, nós encontramos lá a posição da nossa embarcação, que é essa aqui. Na carta náutica nós normalmente não fazemos um traço grande, vindo da margem até a posição. Nós já sabemos mais ou menos onde é que é e normalmente nós vamos fazer um traço pequeno ali próximo para tentar achar o ponto exato aonde está a nossa embarcação. Olhando isso aqui mais de perto, a gente vê que a profundidade cartografada ali é de 55 metros, ou então muito próximo disso. Como eu não tenho um valor exatamente aqui na posição, eu vou adotar aqui 55 metros. Então essa é a profundidade naquele momento. Agora só falta a gente levar em conta a posição no ecobatímetro. Então como é que fica isso nesse caso? Olha, nós temos 55 metros de profundidade aqui, e o nosso ecobatímetro está posicionado 2 metros aqui abaixo da superfície do mar, aos 2 metros de calado da embarcação. logo o valor que eu estou encontrando aqui para a profundidade medida pelo ecobatímetro é de 55 menos 2, 53 metros. E olhando as alternativas aqui, nós vemos que é a alternativa bravo, cerca de 52 metros. Veja que o cerca aqui significa que não é precisamente 52 metros, mas esse aqui é o valor mais próximo que a gente achou. Então a alternativa B é a alternativa correta. Só aproveitando, como é que a gente levaria em conta se não fosse o momento da mais baixa Baixa Mar de Cisija? Ou não fosse o momento da Baixa Mar de Cisija? Daí teria uma altura de maré. Como é que a gente trataria esse problema nesse caso? Vamos dizer que ele falou que existia uma altura de maré de 3 metros. Então a questão ficaria da seguinte forma, olha. A situação nossa era essa aqui, mas como eu tenho uma maré de 3 metros, eu somo essa altura de maré à profundidade cartografada de 55 metros. Então a profundidade naquele momento, na verdade, seria o quê? 55 mais 3, 58 metros. Com o meu ecobatímetro 2 metros aqui abaixo da superfície do mar, ele estaria medindo agora nessa situação, na verdade, 56 metros. Isso aí pode eventualmente mudar a alternativa em uma questão de prova. Mas isso aqui é só um treino, a nossa questão nós já resolvemos. Vamos agora para outra questão aqui, que é a questão 3. Fala que uma pequena embarcação de pesca naufragou na posição latitude 23 graus e 5 minutos sul e 41 graus 52 minutos oeste. Longitude, né? A embarcação de socorro, ela suspendeu do porto do forno latitude 22 graus 58 minutos e 30 segundos sul e longitude 42 graus e 1 minuto e 0 minutos oeste. Desenvolvendo 15 nós de velocidade no fundo. Assinale dentro das alternativas abaixo qual será o intervalo de tempo em que a embarcação de resgate chegará ao local de naufrágio. Bom, primeira coisa aqui, né? 30 segundos aqui significa 58,5 minutos, né? Já que 1 minuto de grau tem 60 segundos. Então, isso aqui é a mesma coisa que 22 graus, 58,5 minutos. Então, vamos novamente para a nossa carta náutica e aqui eu já plotei essas duas posições, tá? Já sabemos plotar, isso aí não tem muita dúvida. Então, você vê aqui o local onde a embarcação ela naufragou. Era a longitude de 41 graus e 52 minutos, tá aqui. E latitude de 23 graus e 5 minutos, tá aqui. Dando essa posição. E o porto do forno fica lá em Arraial do Cabo, nessa região. Para quem não conhece, é uma região muito bonita. A longitude é 42 graus e 1 minuto. E a latitude é de 22 graus, 55, 56, 57, 58,5 minutos aqui. 58 minutos e 30 segundos. Dando essa posição. Bom, não vamos riscar a carta náutica inteira, né? Então, vamos deixar só desse jeito que a gente risca na carta náutica. Só na região de interesse para não sujar a carta náutica. E essa questão, basicamente, agora, é a questão de medir essa distância que separa da onde a embarcação de socorro, de resgate, está saindo até chegar na posição em que a embarcação naufragou e calcular qual que é o tempo que vai levar levando em conta a velocidade de 15 nós da embarcação de resgate. Nessa questão aqui, o pessoal, às vezes, fica um pouco em dúvida porque faz um traço aqui por cima da ilha do Cabo Frio. É meio esquisito isso, não é verdade? E é assim mesmo, tá? Olha só, essa aqui é a região de Cabo Frio, né? Na verdade, aqui é a Raial do Cabo, Cabo Frio um pouquinho mais para lá. Aqui é o Porto do Forno, vocês devem estar vendo os barquinhos ali. E a nossa embarcação de resgate é uma embarcação pelo jeito secreto da Marinha que é capaz de passar direto por cima de ilha, desenvolvendo 15 nós. A gente fica em dúvida, às vezes, na prova com isso, né? Será que estão fazendo certo? Tá sim, né? Se a Marinha quisesse que a gente fizesse diferente, ela teria que falar que essa embarcação sai daqui e vem para cá e depois vai para lá. Ou então sai daqui e vem para cá e depois vai para lá, né? Teria que desviar da ilha. Como nessa questão ele não deu nenhum caminho diferente, não indicou nenhuma forma diferente com que essa embarcação se deslocou, a única maneira de resolvê-la é imaginando que a Marinha realmente tenha uma embarcação super especial que é capaz de passar por cima de montanha e desenvolver 15 nós o tempo todo, né? Sem ter estrada ainda por cima, passa por cima da ilha ali e mantém 15 nós. Não tem outro jeito de resolver, tá? E aproveitando, né pessoal, olha só, aqui é o Porto do Forno, aqui é maravilhoso esse lugar, aqui é muito bonito esse lugar, recomendo vocês conhecerem, água extremamente transparente, extremamente límpida, é um passeio bem legal. Essa ilha aqui, o acesso dela é só com autorização da Marinha ou então pegando uma embarcação aí que é autorizada a fazer o passeio até lá. Você pode ficar lá acho que 30 minutos, 45 minutos só na praia, uma coisa assim. Mas é uma região que vale a pena conhecer, tá? Bem bonito mesmo. Bom, mas visto aqui já a nossa região bonita, vamos voltar aqui para o nosso problema, né? Então, o que nós temos que fazer com esse problema aqui? Vamos passar por cima da ilha mesmo, é uma questão que nós temos a velocidade, queremos o tempo, logo nós temos que medir a distância. Então, eu entro com o meu compasso aqui, meço essa distância, vou lá na escala de latitude, está dando aqui para a gente, né? Se a gente medir aqui, dá 10,5 minutos de latitude, que equivalem a 10,5 milhas náuticas. Então, eu tenho distância, tenho velocidade e falta o tempo. Então, é só uma questão de continha agora, né? O que eu faço? Velocidade igual distância dividido pelo tempo. Eu quero o tempo, então eu troco aí com o tempo com velocidade. Tempo igual distância dividido pela velocidade. O tempo é igual 10,5 milhas a minha distância, dividido pela velocidade da embarcação de 15 nós, dando um resultado de 0,7 horas. Como aqui as alternativas estão em horas e minutos, vamos converter aqui 0,7 horas para minutos. Para isso, regrinha de 3, né? O que eu faço aqui? 1 hora equivale a 60 minutos, 0,7 horas equivale a x minutos. Multiplicando cruzado, eu vou encontrar que x é igual a 60 vezes 0,7, dá um x de um tempo de 42 minutos. E aí a gente olha as alternativas aqui, a gente encontra a mais próxima aqui, é a delta, né? 44 minutos. Essa diferença de 2 minutos é pouca coisa, não faz diferença não. É uma imprecisão na medida da distância ali, tá? Então, essa aqui é a resposta para a nossa questão 3. Eu vou continuar essa série de vídeos aqui ainda, esse é o segundo da série, e eu vou resolver todas as questões dessa prova nessa série de vídeos. Ao fim dessa série de vídeos, eu vou publicar também um PDF com todas as questões para que vocês possam acompanhar o PDF e também acompanhar a resolução da prova aqui comigo. Um abraço, até o próximo vídeo. E aí